Afonso Maria de Ligório, um santo, todo de Maria. Certo dia, entusiasmado com o livro que lhe liam, Santo Afonso perguntou quem tinha escrito tais maravilhas, tão cheias de piedade e amor a Nossa Senhora. Como resposta, quem o acompanhava leu o título, As Glórias de Maria, por Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso de Ligório compreendeu, que o caminho que leva a perda da fé, começa muitas vezes pela tibieza, e frialdade na devoção à Virgem. E, em sentido contrário, o retorno a Jesus, começa por um grande amor a Maria. Por isso, difundiu por toda parte, a devoção mariana, e preparou para os fiéis, e em especial para os sacerdotes, um arsenal de materiais, para a pregação e propagação da devoção a essa Mãe Divina. A Igreja sempre entendeu, que, um ponto totalmente particular, na economia da salvação, é a devoção à Virgem, Medianeira das Graças e Corredentora, e por isso Mãe, Advogada e Rainha. Na verdade, afirma o Papa João Paulo II, Afonso sempre foi todo de Maria, desde o começo da sua vida até a morte. Cada um de nós, deve ser também, todo de Maria, tendo a presente nos seus afazeres ordinários, por pequenos que sejam. E não devemos esquecermos nunca, sobretudo, se alguma vez tivermos a desgraça de afastar-nos, de que, a Jesus sempre se vai, e se volta, por Maria. Ela conduz-nos ao seu Filho rápida e eficazmente. Santo Afonso morreu muito idoso, e o Senhor permitiu, que os últimos anos da sua vida fossem de purificação. Entre as provas pelas quais passou, uma muito dolorosa foi a perda da vista. E o santo, distraía as horas rezando, e pedindo que lhe lessem algum livro piedoso. Conta-se que certo dia, entusiasmado com o livro que lhe liam, perguntou quem tinha escrito tais maravilhas, tão cheias de piedade, e de amor à Nossa Senhora. Como resposta, quem o acompanhava lê o título, As Glórias de Maria, por Afonso Maria de Ligório. O venerável ancião, cobriu o rosto com as duas mãos, lamentando uma vez mais a perda da memória, mas alegrando-se imensamente, com aquele testemunho de amor à Santíssima Virgem. Foi um grande consolo, que o Senhor lhe concedeu, no meio de tantas trevas. Os conhecimentos teológicos do santo, e a sua experiência pessoal, levaram-no à convicção, de que a vida espiritual, e a sua restauração nas almas, devem ser alcançadas, conforme o plano divino que o próprio Deus, preestabeleceu, e realizou na história da salvação. Por meio da mediação de Nossa Senhora, por quem nos veio a vida, e que é o caminho fácil de retorno, ao próprio Deus. Deus quer, afirma o santo, que todos os bens que procedem dele, nos cheguem por meio da Santíssima Virgem. E cita a conhecida sentença de São Bernardo. É vontade de Deus, que tudo obtenhamos por Maria. Ela é a nossa principal intercessora no céu, quem consegue tudo aquilo de que necessitamos. Mais ainda. Muitas vezes, a Virgem adianta-se às nossas orações, protege-nos, sugere no fundo da alma, essas santas inspirações, que nos levam a viver mais delicadamente a caridade. Anima-nos, e dá-nos forças nos momentos de desânimo. Vem em nossa defesa, quando recorremos a ela nas tentações, é a nossa grande aliada no apostolado. Concretamente, permite que as nossas palavras, tantas vezes inertas, e mal amanhadas, encontrem eco no coração dos nossos amigos. Foi esta a frequente descoberta de muitos santos. Com Maria, chegamos antes, mais e melhor as metas sobrenaturais, que nos tínhamos proposto. A função do mediador consiste em unir, ou pôr em comunicação, os dois extremos entre os quais se encontra. Jesus Cristo é o único, e perfeito mediador entre Deus e os homens, porque, sendo verdadeiro Deus e homem verdadeiro, ofereceu um sacrifício de valor infinito, a sua própria morte, para reconciliar os homens com Deus. Mas isto, não impede que os anjos e os santos, e de modo inteiramente singular Nossa Senhora, exerçam essa função. A missão maternal de Maria a favor dos homens, não obscurece, nem diminui de maneira nenhuma a mediação única de Cristo, antes, mostra a sua eficácia. Porque todo salutar influxo da bem-aventurada Virgem, a favor dos homens, não é exigido por nenhuma necessidade interna, mas resulta do beneplácito divino, e fluindo superabundantes méritos de Cristo. A Virgem, por ser mãe espiritual dos homens, é chamada especialmente medianeira, pois apresenta ao Senhor as nossas orações e as nossas obras, e faz, nos alcançar os dons divinos. Maria, corrige muitas das nossas petições, que não estão totalmente bem orientadas, a fim de que obtenham o seu fruto. Pela sua condição de mãe de Deus, faz parte, de um modo peculiar, da trindade de Deus, e, pela sua condição de mãe dos homens, tem a missão confiada por Deus, de cuidar dos seus filhos, que ainda somos peregrinos. Quantas vezes não a teremos encontrado no nosso caminho? Em quantas ocasiões não terá saído ao nosso encontro, oferecendo-nos a sua ajuda e o seu consolo? Onde estaríamos, se ela não nos tivesse tomado pela mão, em circunstâncias bem determinadas? Por que as súplicas de Maria têm tanta eficácia diante de Deus? Pergunta-se Santo Afonso, e responde, as orações dos santos são orações de servos, mas as de Maria, são orações de mãe, e daí, procerem a sua eficácia, e o seu caráter de autoridade. E como Jesus ama imensamente a sua mãe, ela não pode pedir sem ser atendida. E, para prová-lo, recorda as bodas de Caná, em que Jesus realizou o seu primeiro milagre por intercessão de Nossa Senhora. Faltava vinho, com a consequente aflição dos esposos. Ninguém pediu à Santíssima Virgem que intercedesse junto do seu filho, pelos consternados esposos. Mas o coração de Maria, que não pode deixar de compadecer-se dos infortunados, impeliu-a, a encarregar, se pessoalmente do ofício de intercessora, e a pedir ao filho o milagre, apesar de ninguém, lhe ter pedido. E o santo conclui, se a Senhora agiu assim, sem que lhe pedissem, o que teria feito se lhe tivessem suplicado? Como não há de atender as nossas súplicas? Pedimos hoje a Santo Afonso Maria de Ligório, que nos alcance a graça de amar, nos Nossa Senhora, tanto como ele a amou, enquanto esteve nesta terra, e nos anime a difundir a sua devoção por toda a parte. Aprendamos que, com ela, alcançamos antes, mais, e melhor aquilo que, sozinhos, nunca alcançaríamos. Metas apostólicas, defeitos que devemos dominar, intimidade com o seu filho. Aprendamos que, com ela, alcançamos antes, mais, e melhor aquilo que, sozinhos, nunca alcançamos. Amém.